Oh Mirazmé, nessa chuva, homem que é homem não pode andar com esse quadro da chuva Pode jogar fora e deixar as gotinhas cair Yes Senhor! Se os tempos de chuva fossem contas de chibio, de chuva gostosa seria Andando e cantando com a língua pra fora Lá 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 Que chuva gostosa seria Que chuva gostosa seria Que chuva gostosa seria Vai Mirazmé Ave Maria, que uma chuva dessa Eu queria que caísse essa tempestade dos outros meses Tenta e vem a música pras meninas Esse trecho é pras meninas, é pras novinhas Presta atenção maior Se os tempos de chuva fossem contas de pintinho, de chuva a escrota seria As novinhas iam dando com a boca aberta Miel Bandes, o Moral de Baitaba Que chuva a escrota seria Ave Maria, que chuva a escrota seria Meu Deus do céu Que chuva a escrota seria Se os tempos de chuva fossem gotas de chibinho, de chuva gostosa seria Andando e cantando com a língua pra fora Lá, 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 lá Que chuva gostosa, sacia Ai, que chuva gostosa, sacia Meu Deus do céu Que chuva gostosa Mirou Ai, São Pedro pode mandar essa chuva Aí que eu quero não molhar todinho Essa fonte de chibinho Atenção novinha Também tem a parte pra vocês Vocês vão gostar É assim, ó E se os pinos de chuva fossem gotas de pintinho Que chuva escruta seria As novinhas iam dando com a boca aberta Proque, 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 proque Que chuva escruta seria a novinha Que chuva escruta seria a novinha Que chuva escruta seria Velhinha As velhinhas também gostam disso aí, virou os mar Pega a bebida, virou 77-9999-62-66 Miro em produções Pode ligar que é sucesso Fora em pé Não! Pega a bebida, virou os mar Estamos tickets Direímos